Amigos da Lagoa TV, uma das ocupações ou das funções mais execráveis, na minha opinião, é a de agiota. Um agiota é aquela pessoa que vive às custas do outro, cobrando exorbitâncias de juros, de empréstimos e fazendo com que outras pessoas trabalhem para ele enriquecer. Esta semana nós começamos com um debate nacional que tenha muito a ver com cada um e com a cobrança de juros, com a exorbitância da Selic, que vem ocupando um debate há mais de ano. Pois eu, ouvindo atentamente as explicações e as orientações que se dão e as opiniões de especialistas, chego à conclusão de que nós estamos vivendo um mundo globalizado em termos de Brasil, ou nacionalizado, nas mãos de uma agiotagem oficializada. Explico, o Banco Central está cobrando uma Selic de 13,75%. A ameaça promete baixar a Selic, mas diz, por outro lado, que só fará isso se os sinais vitais da economia, se o crescimento for melhor, se a inflação for controlada e baixar ainda mais, se os preços baixarem. E aí eu me pergunto, então está igual o algoz do agiota? Quanto piores forem as condições de quem pega o dinheiro emprestado, maior a taxa de juros. Pois estamos vivendo exatamente isso. É um assunto nacional, mas que tem a ver muito particularmente com o nosso dia a dia. Eu, como não gosto de agiota, estou dizendo isso que o Banco Central está me parecendo hoje um grande banco de agiotagem. Fora todos os bancos, porque você coloca um dinheiro no banco e recebe 0,5% ou até menos. E qualquer cartão de crédito, qualquer empréstimo que você vá pegar, qualquer papagaio que você vá fazer, vá no banco e veja, não baixa tranquilamente de 10% um mês. É uma agiotagem oficializada que sufoca a economia e principalmente quem vai plantar, quem vai produzir, quem vai fazer algum produto, fabricar algum produto com os nossos empresários. É uma vergonha isto que o Banco Central e que o próprio governo está deixando acontecer para piorar a vida de todos os brasileiros. Juro baixo, é isso que nós precisamos para que o PIB fique mais alto.